Pais e mães de alunos de uma escola da Zona Norte de São Paulo denunciam descaso o abandono ao redor do colégio. As principais reclamações são a falta de iluminação e as montanhas de lixo na calçada. Fica quase impossível caminhar. Além disso, a única faixa de pedestre para as crianças atravessarem você vai acompanhar. É perigosa e sem fiscalização. Veja. Para atravessar aqui, tem que ter cuidado e muita paciência. Não tem um farol. As crianças saem da escola sem proteção nenhuma. Super perigoso. As pessoas não param para elas atravessarem. Neste flagrante, veja só, a garotinha atravessa correndo sozinha. O lixo na porta da escola também é um problema. Fica quase impossível caminhar na calçada com essas montanhas enormes, cheias de imóveis velhos, madeiras, papelão. Tem de tudo. E dá só uma olhada na calçada, toda quebrada. Imagina só uma criança tropeçar, cair e se machucar neste local. A sujeira é bem impactante, né? Para as crianças também é bem difícil, porque não tem como passar. Tem que passar pela rua. É perigoso, inclusive, lá. Porque você tem que passar pela rua, porque na calçada, onde deveria ser, onde eles deveriam passar, infelizmente está sujo. A gente tem uma pracinha ali, né? Tem de cantinho da escola. Infelizmente, não está cuidada. A Aline matriculou o filho de 10 anos no colégio que fica na Vila Isabel, na Zona Norte de São Paulo, há pouco tempo. Ela conta que está surpresa com a falta de manutenção e cuidados ao redor da escola, onde frequentam crianças muito pequenas. Ela teme que algo possa acontecer. Eu não consigo deixar meu filho vir sozinho. Primeiro porque o local é perigoso, né? É uma rua normal, mas a travessia é difícil ali perto da escola, são muitos carros, não tem sinalização. E o fato do lixo acaba atrapalhando também, que você fica com medo. As crianças brincando, se empurram, aí cai, se corta, se machuca, ou alguma coisa acontece e a gente fica bem preocupada. Segundo a Aline, outros pais de alunos também denunciaram os problemas em frente à escola, principalmente com relação ao lixo. As denúncias foram feitas no ano passado. Até uma abaixo-assinado foi entregue para a direção, mas em nada teria adiantado. O que os pais desejam é que um semáforo seja instalado na rua próxima à escola para facilitar o acesso das crianças. A travessia é um farol que mudassem a localidade do ponto de ônibus, porque os dois pontos de ônibus são quase um de frente para o outro e são bem em cima da faixa. O lixo, segundo informações, até é retirado de vez em quando, mas não demora para a situação voltar ao que era antes. A prefeitura tem que tomar alguma atitude, eu não sei o que eles poderiam estar fazendo, mas tem que ser feito alguma coisa. A prefeitura de São Paulo disse que realizou nesta quinta-feira, logo depois da gravação da nossa reportagem, a zeladoria do catabagulho no entorno da escola. Disse ainda que a área é limpa toda segunda, quarta e sexta, no período da manhã. Já a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, vai realizar uma vistoria no local para propor um projeto de sinalização e melhorar a segurança. Pelas imagens, já é possível ver que é necessário que tenha ali um semáforo, uma faixa de pedestre na frente da escola para as crianças atravessarem, porque tem muitos veículos. Precisa fazer um estudo elaborado, não, para poder saber que há necessidade dessa sinalização ali, comandante. Deixa eu trazer um conceito aqui muito importante, Will, ele chama prevenção primária. O que é prevenção primária? É essa organização do local, iluminar melhor, sinalizar melhor, tirar lixo, porque isso também contribui para a violência urbana. Então, é muito importante a chamada prevenção primária. Fica aí a dica. E outra coisa, o semáforo, o ponto de ônibus ali, na faixa, em cima da faixa, não está certo que o ônibus para em cima da faixa e impede que as pessoas atravessem as crianças ali, né?